Quem disse que eu não ia conseguir errou Olha eu aqui Quantos problemas já passei, mas eu já supei Deus já me ajudou Quantas pedradas que jogaram pra me derrubar Mas não me acertou Quantas calúnias que fizeram eu até chorar Agora eu posso cantar minha vitória Jesus garante Não tem gigante que possa me parar Eu vou com tudo Deus é meu escuro Não tem barreiras que possa me atrapalhar Minha vitória Jesus garante Não tem gigante que possa me parar Eu vou com tudo Deus é meu escuro Não tem barreiras que possa me atrapalhar Ah, 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 ah Minha vitória tem sabor de mel Ah, 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 ah Tô caminhando pro meu lindo céu Ah, 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 ah Minha vitória tem sabor de mel Ah, 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 ah Ah, ah, ah Vou caminhando pro meu lindo céu Quem disse que eu não ia conseguir erro Olha eu aqui Tantos problemas já passei, mas eu já superei Deus já me ajudou Quantas pedradas que jogaram pra me derrubar Mas não me acertou Quantas calúnias que fizeram eu até chorar Agora eu posso cantar minha vitória Jesus garante Não tem gigante que possa me parar Eu vou com tudo Deus é meu escudo Não tem barreiras que possa me atrapalhar Minha vitória Jesus garante Não tem gigante que possa me parar Eu vou com tudo Deus é meu escudo Não tem barreiras que possa me atrapalhar Ah, 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 ah Minha vitória tem sabor de mel Ah, 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 ah Tô caminhando pro meu lindo céu Ah, 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 ah Minha vitória tem sabor de mel Ah, 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 ah Contaminando pro meu lindo céu Oh, 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 oh Me perguntaram de onde é que você vem Seu sotaque é de alguém que viveu em outras terras É diferente o seu jeito de falar Vejo a paz em seu olhar, mesmo o mundo estando em guerra Você tá certo, não errou, não sou daqui O lugar que eu vivi é chamado de deserto Só sai de lá num tempo determinado Quem por Deus foi aprovado também vai cantar assim Tô chegando, tô chegando, Deus me tirou de lá Tô chegando, tô chegando, a vitória comemorar Tô chegando, tô chegando, Deus me tirou de lá Tô chegando, tô chegando, e agora vamos convidar Chega Marcos e Matheus, vamos juntos adorar Envalados nessa festa, vamos comemorar Me perguntaram de um dia que você vem Seu sotaque é de alguém que viveu em outras terras É diferente o seu jeito de falar Vejo a paz em seu olhar, mesmo o mundo estando em guerra Você tá certo, não errou, não sou daqui O lugar que eu vivi é chamado de deserto Só sai de lá num tempo determinado Quem por Deus foi aprovado também vai cantar assim Tô chegando, tô chegando, Deus me tirou de lá Tô chegando, tô chegando, pra vitória comemorar Tô chegando, tô chegando, Deus me tirou de lá Tô chegando, tô chegando, pra vitória comemorar Com Roberto e Gabriel, vamos juntos adorar Embalados nessa festa, vamos comemorar Vamos louvar, vamos juntos adorar O Brasil é o teu povo, Deus vem mandar o renovo Vamos louvar, vamos juntos adorar O Brasil é o teu povo, Deus vem mandar o renovo Vamos louvar, vamos juntos adorar O Brasil é o teu povo, Deus vem mandar o renovo Vamos louvar, vamos juntos adorar A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento Esse coro de vitória eu vou entoar Vive, vive o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou castemar Meu milagre está chegando, vou testemunhar Oh, aleluia Do meu milagre não vou abrir mão Por ele se preciso vou lutar Converso com meu Deus em oração A provação não vai me abalar Eu sei que vai chegar o tempo Vai chegar a hora Breve vou cantar O hino da vitória O Deus que eu sirvo é o Deus de Jó Eu vou sair do par e levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento Esse coro de vitória eu vou entoar Vive, vive o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou pra sem mar Meu milagre está chegando, vou testemunhar Do meu milagre não vou abrir mão Por ele se preciso vou lutar Converso com meu Deus em oração A provação não vai me abalar Eu sei que vai chegar o tempo Vai chegar a hora Breve vou cantar O hino da vitória O Deus que eu sirvo é o Deus de Jó Eu vou sair do par e levantar do pó Os céus irão se abrir A glória vai descer Meu milagre já está a caminho A minha oração Ele vai responder Os céus irão se abrir Meu pranto vai cessar Como forma de agradecimento Esse coro de vitória eu vou entoar Vive, o meu Redentor Vive, o meu Redentor Vive, eu não vou pra sem mar Meu milagre está chegando, vou testemunhar Meu milagre está chegando, vou testemunhar Oh, oh, oh Amém. Amém. Quem me deu a salvação, transformou meu coração, trouxe a paz e o perdão, foi ele, quem virou meu cativeiro, trouxe amor verdadeiro, demonstrando ao mundo inteiro, foi ele, ele é o ponto de partida, é o senhor da minha vida, não existe outra saída, só nele, é a minha sombra no verão, é o farol que me guia na escuridão, é o meu senhor, é o meu pastor e nada faltará, ele é o pão que me alimenta, é o braço forte que me sustenta, é a minha luz, é o que manda o meu canto, ele é Jesus, Jesus, tu és tudo pra mim, eu te amo, te amo, eu vou declarar assim, Jesus, eu vou sempre cantar, dizer que te amo, te amo, de ti ninguém vai me afastar, Jesus, tu és tudo pra mim, eu te amo, te amo, eu vou declarar assim, Jesus, eu vou sempre cantar, dizer que te amo, te amo, de ti ninguém vai me afastar, Quem me deu a salvação, transformou meu coração, trouxe a paz e o perdão, foi ele, Quem virou o meu cativeiro, trouxe a paz e o amor verdadeiro, demonstrando ao mundo inteiro, foi ele, Ele é o ponto de partida, é o senhor da minha vida, não existe outra saída, só nele, É a minha sombra no verão, é o que manda o meu canto, ele é Jesus, Jesus, tu és tudo pra mim, eu te amo, te amo, eu vou declarar assim, Jesus, eu vou sempre cantar, dizer que te amo, te amo, de ti ninguém vai me afastar, Jesus, tu és tudo pra mim, eu te amo, te amo, eu vou declarar assim, Jesus, eu vou sempre cantar, dizer que te amo, te amo, de ti ninguém vai me afastar, Aô, não deixamos Jesus por nada, diz aí, Roberto, é verdade, Gabriel, pode até trovegar, mas nós não larga dele, Encontramos na Bíblia onde fala de vaso Se refere ao crente que é cheio de um sangue Aqui vai a pergunta que vaso tu és Se és um vaso de honra, levante a mão Há vaso que serve só pra enfeitar E outro que serve pra ficar no chão O vaso de honra é bem diferente Se esvazia de tudo pra encher de um sangue Deus está procurando esse tipo de vaso Criora e consagra pra ser diferente É fácil saber se o vaso é de honra Se tem um do lado você logo sente Ele não contenta com pouco azeite Ele clama, Deus logo derrama do céu Ele não suporta ouvir o gemido Ainda mais de um crente que é base fiel O azeite está descendo Já tem vaso se enchendo Continue recebendo O teu vaso vai transbordar Pode buscar mais as ilhas Porque é Deus que determina O azeite em sua vida Deus não vai deixar faltar Deus está procurando esse tipo de vaso Criora e consagra pra ser diferente É fácil saber se o vaso é de honra Se tem um do lado você logo sente Ele não contenta com pouco azeite Ele clama, Deus logo derrama do céu Ele não suporta ouvir o gemido Ainda mais de um crente que é base fiel O azeite está descendo Já tem vaso se enchendo Continue recebendo O teu vaso vai transbordar Pode buscar mais as ilhas Porque é Deus que determina O azeite em sua vida Deus não vai deixar faltar O azeite está descendo Já tem vaso se enchendo Continue recebendo O teu vaso vai transbordar Pode buscar mais as ilhas Porque é Deus que determina O azeite em sua vida Deus não vai deixar faltar O azeite em sua vida O azeite em sua vida Música